Olá, pessoal. Meu nome é Camila Silveira. Eu sou contadora, perita contábil e perita grafotécnica. Agora a gente vai falar sobre a perícia grafotécnica na prática. A gente tem também o curso da perícia grafotécnica Fundamentos Essenciais. Se vocês não fizeram, dá uma olhadinha lá que vai ajudar muito nessa segunda parte, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre o termo assinatura. A assinatura também é conhecida por firma. Quando você vai fazer um reconhecimento de firma, você vai fazer a autenticação daquela assinatura. Tem pessoas que a assinatura é o desenvolvimento do próprio nome. A pessoa escreve o nome completo, é uma assinatura. Outras pessoas utilizam a rúbrica como forma de assinatura. Então em alguns documentos eles fazem a rúbrica, até mesmo para abreviar se forem vários papéis, por exemplo. E dentro dessa assinatura, dessas escritas, nós temos quatro tipos. Temos a escrita primária, temos a escrita escolar, a escrita secundária e a escrita senil. A escrita primária, ela é bem rústica, tá? E são indivíduos que não exigem muita concentração nos movimentos. Os traços são mais lentos, tem quebras entre uma grafia, entre um grama e outro, entre uma letra e outra. Tem várias paradas. Tem uma baixa cultura gráfica. Pode ser observado muito em pessoas semi-analfabetas, tá? Que elas não têm hábitos grandes, não têm concentrações grandes para produzir aquela grafia. A escrita escolar, ela é bem desenvolta, com bastante facilidade, o traço flui com rapidez. É uma cultura média gráfica, tá? Como o nome já diz, mas comumente em idades escolares. Já com uma cultura média gráfica. A escrita secundária, ela flui de forma automática. Ela não precisa de atenção para a realização desses gestos gráficos. Tem velocidade na execução dos traços. Normalmente é a nossa escrita. A nossa escrita que a gente vai levar para a vida toda após a nossa alfabetização, após a desenvoltura dessas técnicas. Tá? Então tem uma alta cultura gráfica. É o ato que você vai pegar um papel, vai escrever sem muita dificuldade, você vai fluir com bastante rapidez. Essa é a escrita da área. A escrita senil, ela é uma escrita com sinais de decadência, sabe? É mais comum em pessoas idosas. Porque já tem uma certa dificuldade em escrever da mesma forma que escrevia antes. Os traços não são mais firmes, tá? Mas não só em pessoas idosas. A gente pode também encontrar a escrita senil em pessoas que teve algum problema motor, alguma degeneração muscular, tá? Enfim, que teve alguma alteração no sentido de atrapalhar nessa escrita. Então ele vai apresentar essa escrita senil, essa dificuldade. Uma cultura gráfica decadente. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Aguardo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos. Aguardo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos.